Primavera de 68 O projeto do Gianfranco Manfredi para contar a história de quatro amigos que se conheceram em março de 68, em meio às manifestações, a gente está num momento de ebulição política, de ebulição dos jovens e das mudanças por luta por direitos e tal. A Itália não foi diferente, o mundo inteiro passou por isso, alguns com grande resistência, como aqui no Brasil, que a gente passou por uma ditadura militar em 68, inclusive a gente teve o AI-5 acirrando, piorando ainda mais a situação que já era horrível de ditadura, de repressão. Mas a Primavera de 68 resume bem esse momento de modificação, esse momento de mudança que o mundo passou. E essa série, eu já venho falando dela faz algum tempo, na verdade. Desde que ela foi lançada na Itália, eu tive as duas primeiras edições, fiz um vídeo sobre ela quando estava começando o Catarse, em outubro, mais ou menos. A gente entrevistou no Fataliza Quântica, eu e o Rafael, a gente chamou o Ricardo Lesbão para falar sobre essa Primavera de 68, que ele iria lançar, e que até na introdução desse volume ele fala como era um quadrinho muito importante para ele trazer para o Brasil. E também é um quadrinho que eu queria muito, sempre falava, putz, como eu quero que essa revista seja publicada aqui, mas achava que ia ser praticamente impossível. Felizmente, muito felizmente eu estava errado, e isso aqui está sendo publicado. Bem, é um projeto do John Frank Manfred, foram publicadas 14 edições das 20 que foram planejadas, com histórias de certa forma independentes. A cada duas edições se fecha um arco e dá para ler só essas revistas. Já falei em outros vídeos, como foram lançadas 14 edições na Itália, num formato, é um formato do Ocelo Aldati, então um formato diferente, 68 páginas. Eles trabalham com um tipo de diagramação diferente, mais livre, e até é um pouquinho maior, que aqui foi condensado para o formato italiano, que é o mais tradicional. Ela tem uma proposta um pouco diferente das aventuras que a gente está acostumado na editora, nas histórias da Sérgio Bonelli. E na Itália, inclusive, ela é lançada, além da versão mensal, as edições mensais do Ocelo Aldati, que eu tinha comentado, em edições em capa dura. A cada duas edições se juntam, juntam-se as duas edições para formar um volume só, que a cada duas edições conta o arco, como eu estava dizendo. O mais interessante ou estranho, questão de direitos ou de acordos, é que as histórias que o Pedro Mauro, sim, o Pedro Mauro participe, aqui é mais um vídeo do Pedro Mauro, acho que esse dezembro eu nunca falei tanto, né? Todos os sábados tem um vídeo sobre o Pedro Mauro, ou sobre o Gianfranco Manfredi. Ele participou de quatro edições, das quatorze que foram lançadas, e dentre essas quatorze edições, foram publicados, eram para ser sete, foram publicados cinco encadernados, de dois arcos cada. As revistas que têm o desenho do Pedro Mauro, elas não foram publicadas. Provavelmente, a gente está no meio, saindo agora do momento pandêmico, embora a Covid-19 não é uma doença curada, e provavelmente não vai ser erradicada nos próximos 50, 60 anos, mas nesse período não se lançou os encadernados, as copilações das histórias do Pedro Mauro. Então, esse volume da Editora 85 é a primeira vez que a gente tem essas histórias juntas, e isso também é um motivo de comemoração. É um motivo para falar que essa história, esse encadernado, ele é completamente diferente de tudo que já foi lançado, inclusive na Itália. E tem vários textos extras, textos que foram lançados para as revistas, na época que elas foram lançadas, os textos para os especiais, e também textos específicos que o Pedro Mauro e o Manfred fizeram para essa edição do Editora 85. Então, é uma revista sensacional, assim, editorialmente, um trabalho que é simples na questão gráfica, mas ele é bastante completo na questão de um volume sendo publicado. Bem, e como eu já disse, Primavera de 68 vai contar a história de seis amigos que estão nas manifestações lá em Milão, em 68. Aqui a gente tem algumas dessas artes. As duas primeiras histórias que foram o primeiro arco é do Luca Casalangda, que faz a arte. E é muito interessante, essa primeira história é dividida em duas partes, a primeira se passa em 68, a segunda se passa em 88, 20 anos depois, para a gente ver como estão esses amigos, como eles passaram esses últimos 20 anos. E a história de Primavera de 68 vai tentar sempre fazer essas idas e vindas, mostrar essa trajetória, como essas pessoas mudaram, e como essas pessoas não mudaram, mas o mundo mudou em volta deles. Bem, as duas primeiras edições vão ser focadas nisso, eu não quero explicitar muito, porque eu já comentei no outro vídeo, que eu vou deixar linkado, que é o do Cunis Colt, que fala sobre as duas primeiras edições, e eu passo para a edição número 3 e 4, que tem os desenhos do Pedro Mauro. Essa edição 3 e 4, assim como todas as outras, O próprio Jean-Francouma Fred, ele fala que existe muito, muitas das histórias, elas são autobiográficas, ou relatos que ele pegou de amigos, de conhecidos, e que ele foi juntando tudo para uma história ficcional. Essa edição número 3, específico, tem uma passagem que o grupo, ele vai sair de férias, eles acabam viajando para a ilha de Sila, tentando ir futuramente, em seguida, para a Sicília. Mas, bem, acontece alguma coisa que eles vão para um castelo, e nesse local tem umas pessoas que a própria cidade de Sila não gosta. Bem, eles se encontram numa grande confusão, e tudo isso que eu estou enrolando para falar, é que o Jean-Francouma Fred falou que foi ele que passou por isso, com amigos dele, em 1971, e aqui ele adapta para 68. E é muito legal, é muito interessante ver essas passagens. São histórias que vão estar imbuídas, sim, desses movimentos políticos, dessas questões de classe, questões de liberdades, que estão sendo descobertas, estão sendo conquistadas nesse momento. Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente vai acompanhar a mãe da Margui, que é a garota rica do grupo de amigos, e que ela passa por um momento de depressão, de crise no casamento, o marido fica espionando, e isso tem tudo a ver com os anos 60, 70, que a Itália vê uma explosão de espiões, de detetives particulares, que fazem vários tipos de trabalho, inclusive trabalhos conjugais. Então, existe uma mescla de história, e essa ficção preenchendo tudo, sobre esses seis amigos, com várias passagens biográficas. É uma história tão pessoal, tão interessante, que a política imbuída e que permeia toda essa época, ela é orgânica aos personagens, com cada um se relacionando de uma forma diferente com as questões que eles estão se deparando. Caramba! Eu já gostava da proposta, eu gostei da primeira leitura, das duas primeiras edições, e essas edições número 3 e 4, juntando o volume inteiro, agora eu continuo achando sensacional. O Jean-Francou Manfredi, não é segredo, é um dos autores que eu mais gosto, ele tem um apuro histórico, ele tem uma ideia de reconstrução, tão interessante, um estudo, que parte muito das correntes de historiadores, das correntes de pesquisadores e historiadores, e que me conversa muito comigo. Então eu gosto bastante da forma como ele reconstrói períodos, eles não são definitivos, porque a história, o olhar para o passado, ele sempre corresponde ao nosso próprio presente, então momentos diferentes são ressaltados. Enfim, Primavera de 68, esse aqui é só o primeiro volume, que foi lançado agora, no final de 2022, e é que eu desejo que venha muito rápido as edições, agora 5 a 8, depois vai ser da 9 a 12, aí tem a edição número 13 e 14, que eu espero que a Sérgio Bonelli publique logo, a 15, 16, 17, 18, 19, 20, dê continuidade a essa história desses quatro, eu insisto que é quatro, desses seis amigos, porque elas são, bem, elas trazem, elas são humanas, elas trazem questões de transformações nossas mesmas. Outra coisa que conversa, talvez, e eu estou até gaguejando, que conversa comigo, o Primavera de 68, é como ele vai focar 68, e depois o desenvolvimento desses seis amigos, em 88, pelo menos nas duas primeiras edições, é bem o momento que eu estou passando também, ela acaba se transformando num tipo de história pessoal para mim. Eu fiz a faculdade em 2003, entrei em 2003, tenho meus amigos, que a internet me permite espioná-los, ver o que eles estão fazendo, conversar com eles, à distância, mas de verdade mesmo, a gente acabou se separando, como é normal, que as pessoas acabam tomando rumos diferentes. E bem, agora eu estou, já é 2022, 2023, ano que vem, vai fazer 20 anos que eu entrei na Unicamp, então, existe essa conversa também, pessoal, comigo. Esse texto do Primavera de 68, embora eu não estivesse em 68, ela mostra que, muito mais do que um recorte político, um recorte histórico e geográfico, ela quer contar histórias sobre pessoas, e sobre relacionamentos. E isso, ele é muito mais atemporal, ele tem suas questões culturais, obviamente, mas ele tem um ar mais atemporal, e são sensações que eu estou passando atualmente. Bem, ainda tem uma entrevista bem interessante, que o, é o, o Jean-Marie Acouto, fala, faz com o Jean-Franco Manfredi, um bate-papo de Primavera de 68, lançado nesse primeiro encadernado, do, do Canis Kioti, e que, bem, ele conta um pouco como foi essa reconstrução, e o que que é a história pra ele. Enfim, já falei demais, Primavera de 68 é muito legal, espero, quero muito ler, continuar lendo essas, essas histórias, e a gente se vê no próximo episódio. Contem pra mim, o que vocês acham do, do Jean-Franco, do Casalang, da do Pedro Mauro, a gente conversa os comentários, desse Primavera de 68, dessa, dessas questões que foram tratadas aqui. A gente se vê no próximo episódio, então, enquanto isso, me siga no Instagram, no arroba pra suga, onde a gente fala sobre filmes e séries, tem o, o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, o Rafael, do Multiverso 38, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, são várias recomendações, então, são episódios atemporais, procura no Spotify, no Coreate, ou qualquer outro agregador de áudio, e tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal. A editora 85 sempre coloca as coisas, como, é possível comprar as coisas, os quadrinhos da 85, pela, pela, pela Amazon. porém, porém, atualmente, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, tem um, um projeto do Catarse, que é sobre o Dumpir, e sobre o Margon Lost, mas é possível comprar as outras edições também, da, da editora. Então, entra pelo, pelo Catarse, dá uma olhada, no que eles estão propondo, e até, se vocês se interessarem, apenas, por, Primavera de 68, manda uma mensagem, lá para a editora 85, para eles colocarem essa, possibilidade de compra, no, no, no próprio Catarse. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. E aí,